Isaac, o que você achou do impedimento no gol anulado do Internacional? É que eu acho que o Internacional foi prejudicado, vai ser favorecido em outra ocasião. Eu acho que tem que mudar esse entendimento. Eu fico imaginando, se fosse o Hulk, que tem aquela bunda meio sobressalente, entendeu? Daqui um pouco ele está de costa para o campo adversário, com os dois pés dentro do campo. E vai estar com a bunda em condição de impedimento. Você tem que mudar isso. Eu sei que a regra diz que só não é contabilizar o braço e as mãos, porque você não pode fazer gols com o braço e com a mão. Mas ombro, tórax, costas, etc., isso vale para a questão de impedimento. É ruim para o futebol, porque o juiz deu gol, a bandeira deu gol, os jogadores do Fluminense, ninguém reclamou. O VAR começa, a discussão do VAR é pela posição do Maurício, quando recebe do alemão. Esse era o objetivo de checar, de fazer essa checagem. Aí, para essa checagem, não, realmente o Maurício estava em condição legal. Aí, um diz, não, mas vamos olhar a questão do alemão, do início da jogada. E aí entra nessa discussão, se avançou um milímetro, tu vai tirar o glamour do futebol. Aí tu fica quatro minutos esperando o juiz validar um gol, ou anular um gol, que para todo estádio, para todos, era um gol absolutamente legal. A regra, eu sei, a regra existe. Bom, então tem que ser repensada essa regra. Eu acho que este gol do Maurício, ele vai servir para a FIFA, fazer a devida discussão e reflexão. Eu acho que a CBF tem que mandar essas imagens do gol para a FIFA, para que possa fazer essa discussão. Imagina se, numa Copa do Mundo, acontece um lance desses. Olha a bronca encrenca que pode acontecer. Não avançou muito porque o jogo terminou 3 a 0. Terminou 3 a 0. Aí é um gol que está sendo discutido por ser um gol inusitado, um gol diferente. Não está sendo discutido pelo prejuízo ao Internacional ou não. Eu acho que isso tem que ser repenso, que isso tem que ser repensado, tem que ser reanalisado. É impossível que isto possa, primeiro, uma demora absurda para definir. Segundo, começa a tirar cada vez mais o encantamento do jogo, na medida que um milímetro pode ser a distância de dizer que estava ou não estava, linha sobre linha. Eu vi as imagens, ouvia a conversa dos árbitros do VAR, eu não entendi nada. Olhando aquela imagem para mim, continua absolutamente em condição legal, linha sobre linha, vermelha. Só um pouquinho. Me bota a câmera do meio, no campo. Eles botam uma câmera lá de trás, que está quase na linha paralela da área. Se eles tivessem uma câmera do meio, no campo, aí eu vou ter uma imagem clara que vai me elucidar. Não foi apresentada. Não foi a que foi trabalhada pelo VAR. E, consequentemente, se a câmera não era ideal, tu não pode anular um gol por um milímetro. Não estou falando de sentido. Não pode anular um gol por um milímetro e os pés do jogador estar no campo de defesa. Pesadão, mas os pés, não é só pelos pés também, eu concordo. Mas, pô, mas aí tu está me dizendo que o ombro dele, e quando aparecem as duas linhas, a imagem do jogador do Internacional fazendo passe está ali embaixo, eu não sei se é preciso. Nós estamos falando em frações de segundo, que alteram esse milímetro que poderia ter dado a diferença. Então, eu tenho essa tese. Isso aí tem que mandar para a FIFA, e a FIFA fazer uma reflexão e mudar esse conceito de que... Eu acho o seguinte, o que vale é onde estão os pés. Futebol, se joga com os pés, também joga com a cabeça. Eu tenho que ter uma referência. Os pés estão cravados no campo de defesa. Não tem impedimento. Eu quero ver, se acontece com o Hulk, o Hulk vai dizer, vamos, vem cá, eu tenho culpa de ter essa bunda, minha bunda é maior do que uma bunda normal, e ela está em condição de impedimento, mas eu estou dentro do meu campo. É complicado. É complicado. Imagina o Bungo, tem que fazer uma plástica para não ficar impedido. Por isso que eu não jogo mais futebol, nem nos veteranos. Tu estaria liquidado. Tu estaria liquidado. É, não tem. Tu estaria com os dois pés no semicírculo ali e o nariz no outro lado. É, inclusive tem um jingle lá na rádio em minha homenagem, que é digue com o seu narigão, está sempre impedido. E é verdade. Por isso que eu não larguei o jogo. Não dá. Esses vídeos enlouqueceram. Agora é uma fiasqueira, você falou e mandava para a FIFA. Imagina tendo um cara lá. Vai ter, vai ter a tradução em português. Só, mas eles não sabem a regra. Não sabem. Como é que eles vão estar em Inter e Fluminense? É assustador. Eu ouvi o áudio pela primeira vez. Não pode ser verdade. E é um gritando com o outro. Só falta mandar calar a boca. Eles diziam para o Abate. Só boquinha, Abate. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que várzea. E tu imagina a pressão do juiz no campo, a torcida na expectativa, 15 mil pessoas no campo, vibrando, etc. Os jogadores não entendendo, que era tão lógico que não estava em impedimento. A pressão do coitado do juiz lá embaixo. E lá em cima, dois dos caras do VAR. Por isso que não foi ninguém do VAR para a Copa do Mundo. Não é de graça. Mandaram dois juízes, mandaram bandeira, mandaram a bandeira feminina, mandaram todo mundo. VAR, o Brasil, não tem nenhum representante. Mostra que não tem um trabalho de conhecimento. Quando o cara diz, e não conhecia a regra, e o outro diz, não, não, mas só um pouquinho. O corpo, o outro diz, não, mas os pés. Aí mostrou. Um jogo, um clássico, um jogo importante. Duas equipes que estão entre as primeiras, seis na competição. Em tese, estão disputando, na pior das hipóteses, a Libertadores. Tu bota um VAR despreparado desses, quer dizer, o que é que tu vai imaginar em jogos, de segunda divisão, ou jogos da primeira de menor importância. Sabe que tu disseste aí uma coisa que agora vai mudar um pouquinho, né? Não vai ser completamente eletrônico, automático, mas a tendência é que diminui em 50% com a utilização de um chip na bola para localizar exatamente a posição e tal. Vai melhorar, vai melhorar. Já na Copa do Mundo. Melhorar onde? Na Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo, os juízes, o pessoal do VAR na Europa, e um lance como esse, eles teriam resolvido em um minuto. Por isso que não foi ninguém do VAR do Brasil. Demora-se muito. É lentidão na tecnologia, lentidão na decisão. Tu vê os jogos na Europa, se detende de uma maneira muito rápida e não tem a pressão do jogador, não tem aquela... Há um respeito, é a decisão do VAR, é a decisão do VAR. A regra, me parece que ela é muito clara e de entendimento de todos. Aqui, quando dois membros do VAR discutem, têm posições divergentes da regra, tu imagina tu querer cobrar de um jogador que ele tenha compreensão disso. Ou que um próprio comentarista, um jornalista, um treinador, vão começar a reclamar. Se as pessoas que decidem, que estão com toda a tecnologia, não sabem a regra, só um pouquinho, não sabem a regra, eles não podem estar lá, eles não podem estar trabalhando lá, desculpa, eles têm que ser mesários, têm que ficar na mesinha lá, levantando soquinha do tempo extra do jogo, ou fazendo substituição. Aí o cara está no VAR, decidindo. Está muito errado isso. Vamos fazer o seguinte.